As casas André Luiz querem ampliar o atendimento às pessoas com deficiência mental e física, mas para isso eles precisam da sua ajuda. Doe, ligue 0800 11 90 12 ou acesse euajudoaconstruir.org.br e melhore a vida dessas pessoas. No programa de hoje estou conversando com o Sr. Antônio Diomed, estamos falando sobre reflexões sobre a vida e a morte. Bom, Antônio, o espírita, ele compreende a morte mais facilmente ou não? Deveria compreender, afinal vamos estudar o espiritismo para poder entender justamente a vida e a morte. Mas nos muitos anos de prática, em sala de aula, como expositor da doutrina, pude perceber que apesar do interesse, do empenho, do estudo que as pessoas fazem da doutrina em si mesma, esse evento morte, pelo desconhecido, sempre atemoriza e a perda sempre é dolorosa. Então não é o fato de estudar a doutrina, de frequentar a casa espírita, de acreditar racionalmente na espiritualidade, na sobrevida, em uma nova encarnação, que tira da pessoa todo o receio que o desconhecido nos traz. Já o curso, conforme o...